Amigos, na receita de hoje nós vamos aprender a fazer um bolo cremoso de fubá Vocês não tem noção E o mais legal é que nós vamos colocar todos os ingredientes no liquidificador Fica a 10 gente, muito bom mesmo Vamos logo lá aprender a fazer essa delícia? Vem comigo! Muito bem amigos, estou no liquidificador Nós vamos colocar aqui os nossos 3 ovos Vamos colocar 2 colheres de sopa de margarina Vamos também colocar 1 xícara e meia de açúcar E vamos colocar também a nossa farinha de trigo São 2 colheres de sopa E também nós vamos colocar 1 xícara de fubá A minha xícara, a medida dela é de 200 ml E vamos colocar 3 xícaras de leite Ou seja, 600 ml Agora não tem segredo Nós vamos misturar Todos esses ingredientes ligando o nosso liquidificador Agora que já misturou Vamos acrescentar 50 gramas de queijo ralado Dá uma misturadinha de leve E vamos também colocar 1 colher de sopa de fermento Então aqui é que vale 1 colher de sopa de fermento Vamos misturar Se você desejar, você pode dar só uma leve batidinha Bem rápido o liquidificador para misturar bem o fermento Tá certo? Então agora, amigos, nós já preparamos aqui a nossa massa Nossa massa do nosso bolo Finalizamos aqui Nós vamos numa forma untada Com farinha com margarina e fubá Já untei ela E nós vamos colocar todo o nosso líquido Ó, ficou bem líquido mesmo O nosso preparo da nossa massa Mas é assim que tem que ficar, amigos Porque aí que vai ficar cremoso mesmo Agora vamos levar no forno Muito bem, amigos Agora que nós já preparamos a massa do nosso bolo Vocês perceberam que ela fica um pouco líquida Mas é assim mesmo O resultado final vai ser sensacional E se vocês estão gostando aqui dessa receita Claro, vocês não vão esquecer daquele super... Super like, super like, super, super, super like Se você gostou, aperta no like Muito bem, amigos Então vamos ver como ficou o resultado do nosso bolo Amigos, olha como ficou lindo Eu deixei no forno por 200... Desculpa, deixei no forno Por 40 minutos a 250 graus E o resultado foi esse aqui Sensacional Perfeito Vamos desenformá-lo Olha só, amigos Gente, ele fica muito cremoso mesmo por dentro Muito Façam essa receita que vocês não vão se arrepender Eu tenho certeza disso Olha só, amigos Muito bom Ele fica muito molinho mesmo Saboroso E delicioso Essa foi a nossa receita de hoje Gente, ficou ou não ficou delicioso essa receita? Super prática e deliciosa Tá certo, amigos? Então essa foi a nossa receita de hoje E se vocês gostaram Se inscrevam no canal Caso não sejam inscritos E também compartilhem Divulguem aí para os seus amigos No grupo de WhatsApp Compartilhem, gente E não esqueçam de deixar aquele joinha Tá certo? Então essa foi a receita de hoje Um forte abraço Valeu e tchau, tchau Tchau Tchau